Oi, meninas e meninos, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês a minha escrivaninha nova, o meu cantinho de estudo, e eu espero bastante que vocês gostem do vídeo. Bom, para quem acompanha o canal desde o começo sabe que eu cheguei a gravar um vídeo da minha escrivaninha, depois vocês vão lá ver, gente, teve uma grande mudança, né? Eu também gravei um vídeo aqui no canal da reforma do meu quarto, para quem assistiu sabe que eu troquei de escrivaninha, tá? E eu vou mostrar tudo para vocês. E essa é a visão geral, tá? Do meu espaço, da minha escrivaninha. Bom, gente, a minha escrivaninha é assim, ela tem quatro gavetas e essa portinha aqui. Bom, eu vou começar mostrando o que tem aqui em cima. Aqui tem duas caixinhas de som, aqui já fica o meu computador, aqui é o lugar do mouse, a internet, aqui atrás tem uma baju, aqui tem dois potinhos, onde eu coloco lápis, canetinha, caneta, tem marca-texto. Então, nessa de cá eu deixo os meus lápis de pintar, essa caneca, tá? Aqui tem um calendário, que eu deixo aqui também. Bom, tem as gavetas. Nessa primeira gaveta, gente, eu costumo deixar as coisas que eu mais uso. Então, tem fita, tem canetinha, tem essas fitas aqui, ó, de bichinho, tem cola, cola de glitter, borracha, apontador. E eu tento organizar, gente, nesses organizadores, tá? Para ficar mais arrumadinho. Ali atrás também tem, ó, tem grampo, marca-texto, marca-página, também tem essa fita aqui, post-it, tem várias coisas, tá? Bom, na segunda gaveta eu já deixo mais caderninhos. Então, aqui atrás tem dicionário, agendinhas, tem esse caderno aqui que é do meu curso. Esse aqui de baixo, gente, é o caderno do canal, olha, eu vou mostrar para vocês mais ou menos. Eu dividi, esse aqui é do canal Mili Produções. E aqui é o canal Vlog da Mili. Olha, aqui já tem umas ideias de vídeo, programação do canal. E eu deixo tudo aqui. Na terceira gaveta, gente, eu tentei organizar mais coisas elétricas. Então, tem as caixinhas dos meus celulares, tem controle, tem pilha, relógio, caixinha do meu óculos, uma lanterna. Esse aqui que eu uso para gravar, gente, eu esqueci o nome. Tem também uma lupa, o meu tripé caseiro. E, gente, nessa última gaveta aqui, acredita, não tem nada ainda, viu? Bom, ali embaixo fica o meu lixinho, tá? Essa aqui é a minha cadeira. E aqui tá a minha mochila da escola. Ah, gente, desse outro lado aqui, fica as outras coisas do computador, tá? Achei legal essa escrivaninha, porque esconde a minha outra, não escondia. Bom, aqui na parede tem esse quadrinho, gente, que ele é de imã. E ele pode escrever qualquer coisa e apagar, tá? Que ele é de caneta. Tem esse imã aqui também, de Londres. E aqui em cima, gente, na minha parede, tem a minha placa de 100 mil inscritos do canal Mili Produções, viu? Bom, na parede aqui do outro lado, tá? Tem a minha televisão. E tem esse nicho aqui também. Vou mostrar pra vocês o que tem. Tem esse meu globo. Olha, muito bonito. Aqui tem a minha coleção do livro Carrossel, né? Da novela. Aqui tem o meu forbe, gente, olha. Eu tenho que levar ele pra arrumar. E aqui em cima, gente, tem uma foto minha, tá? Bom, gente, basicamente esse foi o vídeo. O tour pela minha escrivaninha nova. E eu espero bastante que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aí no canal. E até os próximos vídeos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí